Eu comecei a quarentena, né, vou dizer assim Meu último dia que eu saí foi domingo da semana passada Aí, segunda-feira começou a quarentena, pessoal, eu já não saía de casa Então já tava uma semana que eu tô nessa quarentena Só que eu só comecei a gravar na quinta, sexta-feira Por isso que alguns vídeos tá meio confuso, tipo dia 1, dia 2, não sei o que, não sei o que Tomei meu banho, né, lavei minha cabeça, graças a Deus O cara veio trocar o negócio do chuveiro, graças a Deus, gente Deixa eu ver o quê? Ah, e como vocês devem estar sabendo, eu vou fazer uma maratona de filmes, né, já deve ter contado É uma enquete dos filmes que vocês selecionaram lá no Instagram Aproveita e me segue lá, que eu tô postando algumas coisas, assim Não tô postando tanto quanto eu queria Porque eu tô produzindo muito conteúdo aqui pro YouTube também E, gente, eu já acordei muito tarde, muito tarde, nossa O correio veio entregar uns livros que eu tinha encomendado, né Eu já tava querendo, eu já tava, né, na minha listinha já tinha um tempo Aí entregou Acordei com os livros na cara, quase que literalmente Porque a minha mãe botou no criado mudo dela e eu dormi no quarto dela, enfim Aí eu acordei um pouco tarde por causa da maratona Tá, acordei era 4 horas da tarde, gente, olha Não é glorioso falar um negócio desse Mas como eu sou muito sincera aqui com vocês Eu fui dormir às 5, né, de hoje e acordei às 4 da tarde É, tenso Eu não sei, eu tenho aula hoje, não sei como é que vai ser, né Óbvio que o meu professor vai dar aula online Aula de inglês E é isso Nunca fiz aula online de inglês, tá Por isso que eu não sei como é que funciona muito bem Vai começar acho que 8 ou 9 horas da noite Não sei direito Né, ele vai mandar mensagem pra gente Então é isso, gente Ai, minha mãe já deve tá me gritando Ai, olha aqui a toalha, meu Deus Então, chegou no correio, gente Encomendei, né, pela Amazon Né, é... Esse livro aqui, um deles é novo E um deles não é tão novo assim Assim, questão de lançamento, né Que eu comprei esse caso de família Teve uma amiga minha da faculdade, a Grazi É, o TCC dela foi sobre a família Richthofen, né E foi muito incrível, sério Eu gostei muito Eu acompanhei bem de perto o trabalho dela Ela usou esse livro aqui, né Como fonte de pesquisa Então achei bem legal Aí eu, né, queria Né, porque eu gosto de casos assim, né E esse aqui que é novo, né É sobre a Suzane também, né Pelo que eu sei desse livro aqui Conta mais sobre a Suzane já presa Aí é que bota assim O livro que a justiça proibiu E, gente, ia sair, né Agora em abril, né No começo de abril, dois filmes, né Sobre o caso Um contando a versão da Suzane E o outro contando a versão Do Daniel Cravin Mas, né, como a gente tá de quarentena Os filmes foram suspensos O Correio entregou Eu tinha encomendado, acho que Semana passada, gente E já chegou Eu vou falar o preço dos livros E eu vou deixar aqui um link, né Pra vocês compraram esses livros Se vocês quiserem O do caso de família Foi R$63,90 E esse aqui da Suzane Foi R$45,60 É isso aí Eles chegaram um dia depois De eu ter terminado a maratona E eu tô aguardando, né Daqui a pouco vai começar a minha aula E, gente, tá tenso, né Essas coisas do coronavírus E, gente, tá tenso, né E, gente, tá tenso, né E, gente, tá tenso, né E, gente... E, gente Obrigado.